Oi pessoal, tudo bem? Eu vim aqui tá falando sobre esse novo ebook aí de receitas pra secar em 30 dias e vim tá falando se vale a pena utilizar, se vale a pena você até mesmo fazer o tratamento que eles pedem, tá? E uma coisa muito importante que eu preciso informar pra vocês, pra vocês tomarem bastante cuidado nesse tipo de suplementos que vocês andam comprando aí na internet, tá? Principalmente esse tipo de suplemento capsulado, eu vim falar aqui se vale a pena mesmo ou não, tá? Pessoal, é o seguinte, em relação ao receita pra secar em 30 dias, o que que acontece? Eu tava vendo muita gente aí comentando que simplesmente ele não funciona, que não vale a pena a gente hoje tá comprando, tá? E é o seguinte, eu vim falar pra vocês, galera, a maioria dessas pessoas, eu entrei em contato com essas pessoas e muita gente tava informando que não tava tendo realmente, não tava tendo resultados com o método, tá? Mas eu perguntei a eles quanto tempo, mais ou menos, eles estão aplicando o resultado, o método que é passado, tá? Muita gente ali falou que tava aplicando ali, começou a aplicar ali e uma semana não viu o resultado e acabou desistindo, tá? E galera, tomem bastante cuidado em relação a isso, tá? Infelizmente não adianta você comprar esse método hoje achando que vai ter resultados da noite pro dia, tá? Sendo que as receitas, tá tudo ali, tá? Até Prato Fitness vocês vão encontrar ali, cara, tem tudo basicamente dentro de um ebook, onde você pode tá abrindo no seu celular, tá? E você pode tá vendo a receita e pode tá aplicando, fazendo ali os tipos de receitas que eles pedem, tá? Tá configurando a sua dieta, tudo certinho. Se não me engano, eles têm sim os aplicativos deles que vão te lembrar na hora correta de você tá fazendo a nova refeição, tá? Então assim, galera, tem tudo, tá? Não adianta você achar que vai ter resultado da noite pro dia, porque não vai, tá? Você precisa seguir um tratamento ideal. Assim como você chega num consultório médico, ele pede pra você, ele te analisa, ele pede pra você ali fazer um tratamento sobre alguma coisa que você tá precisando, ou seja, você precisa fazer o tratamento de uma, de um, de um, como eu posso dizer, de um remédio, você precisa seguir com esse tratamento, tá? Então assim, é a mesma coisa com esse método de receitas pra secar, tá? Então, vocês precisam seguir ali batalhando, seguindo o Sestima Dieta, tá? As receitas que ele fala lá, tá? Se não me engano, tem um acompanhamento ali com o nutricionista que ele vai te dar algumas dicas, vai te avaliar. Então assim, galera, vale muito a pena, tá? Até mesmo porque é algo que você pode abrir no seu celular, você cadastrar, configurar tudo certinho ali, o seu metabolismo, o seu organismo, tá? Outra coisa, muita gente falando que teve resultados ali, perdeu 14 quilos em 2 meses, outro perdeu 16 em 4 meses, e outros infelizmente chegou ali 2 meses e não teve tanto resultado, tá? E por que que essas pessoas não teve tantos resultados? Por que, pessoal? Eu entrei em contato com algumas dessas pessoas e a pessoa que fez o tratamento de 4 meses e perdeu ali 16 quilos, tá? A pessoa, tipo, cara, a rotina dela era muito bagunçada, digamos assim, tá? Ela ia pro trabalho, estudava, depois ia pro outro trabalho, aí quando chegava de manhã, umas 9 horas da noite ali, ela ia pra academia, fazia ali sua refeição, depois dormia, acordava, já ia pro trabalho, cara, era muito corrido, tá? Então assim, foi muito, como eu posso dizer, foi muito cansativo pra ela, mas valeu a pena, ela se beneficiou disso, tá? E outra pessoa que não teve resultados muito legais, perdeu aliás, foi 7 ou foi 8 quilos mais ou menos, a pessoa, ela não teve um tratamento constante, tá? Sempre comia besteira, ela mesma falou que sempre comia besteira, às vezes cansava de ficar 3, 4 dias sem voltar a fazer dieta, mas mesmo assim, pra você ver que com o método que ela fez, ela teve resultados, tá? E outra coisa que eu quero falar, galera, cuidado onde vocês vão estar comprando esses produtos aí pra emagrecimento, tá? Esses encapsulados, porque tá surgindo algumas falsificações, tá? Inclusive, tá sim surgindo algumas falsificações do método receitas pra secar em 30 dias, tá? Tomem bastante cuidado no site que vocês vão estar clicando, no site que vocês vão estar colocando os dados de vocês, principalmente ali os dados do cartão de crédito, tá? Então eu peço pra vocês tomarem bastante, ter bastante atenção na hora de comprar, na hora de clicar no anúncio, no site, tá? Eu vou deixar aqui na descrição pra te ajudar, você não tá correndo esse risco, tá? Vou deixar na descrição o link do site oficial pra você comprar o método, tá? Não tá passando por nenhum enrolamento aí, nem tá caindo em algum risco aí de você até mesmo ser roubada na internet em relação a essas falsificações, tá bom? Então é isso, se você tiver com alguma dúvida, comenta aqui, tá? Vou deixar todas as informações fixadas nos comentários e também aqui na descrição, beleza? Tchau, tchau, fiquem com Deus e fui!